Muito bem amigos, a nossa reportagem comparece neste dia 13 do mês de maio de 2015 aqui na localidade de Olho d'água dos Trajanos, final da manhã e aqui a gente veio ver como é que está o andamento de alguma das obras aqui que foram iniciadas pela prefeitura além desse posto de saúde que você vê aqui, ao lado do posto que já foi construído na atual administração aqui ao lado a gente já vê a construção, como a gente já mostrou em outras ocasiões a construção de uma grande escola rural aqui na última vez que a gente teve, alguns dias atrás ou meses, estava bem diferente agora aqui você já vê a construção já bem mais adiantada do que naquela época apesar de que pelo jeito ainda falta muito serviço porque é uma obra grande mas a gente vê aqui já, a gente percebe aqui que vai ser três grandes blocos e aqui os homens continuam o trabalho a todo vapor olha só aqui já tem, a gente mostra com os trabalhadores aqui na parte do telhado e olha só que complexo, grande, que área grande da educação que está sendo feita aqui grande obra na área da educação e aqui vários homens trabalhando e nós vamos aqui tentar conversar aqui com alguns desses trabalhadores aqui estamos na parte da escola que está sendo construída a gente vai tentar aqui conversar também com esses trabalhadores por favor, qual o seu nome companheiro? meu nome é Jânio Jânio, mora onde Jânio? Ararinha mora no bairro Ararinha e há quanto tempo você está trabalhando nessas obras da prefeitura? faz muitos anos já né? a gente trabalha aqui com o Roberto aí certo, que nas obras que a administração aqui municipal tem conseguido e aí, como é que está o trabalho? tem sido importante para você? que para a gente aqui é bom, né? é uma renda que a gente precisa, né? certo, você já é casado ou não? sou pai de família? sou e aí, me diga aí, como é que é? o pagamento é certinho? certinho ou o trabalho demora a receber? como é que é? não, toda semana é pontual aqui, viu? toda semana é pontual? graças a Deus pronto e olha só, que importante, viu gente? melhor do que trabalhar é receber, né? vamos aqui mais um cidadão, por favor qual o seu nome, companheiro? Evandir Evandir? eu acho que já veio você por outro lugar por aí já, já você mora em qual bairro? Ararinha Ararinha também também e está trabalhando aqui no Olho d'Água dos Trajanes Olho d'Água dos Trajanes como é que é o deslocamento? não é difícil, não? rapaz, é bom, né? fazer o quê? não, eu digo assim, o deslocamento para vir para cá como é que é? é ruim, mas a gente dá um jeito mas de qualquer forma é dentro do município, né? é dentro do município você vem de quê? de bicicleta ou não? não, eu venho de moto mas o rapaz aí certo há quanto tempo você está trabalhando nessas obras da prefeitura? rapaz, eu acho que teve uns 3 anos já uns 3 anos e meio, por aí certo e sempre tem dado certo? sempre tem dado certo até hoje, né? não sei, dia da manhã, né você? certo esse trabalho tem sido importante? tem, graças a Deus que sim você já é casado? não, não solteiro solteiro mora com os pais? sim, com a minha mãe certo e aí é uma renda que é certa? é certa ajuda o sustento ajuda, graças a Deus que sim e assim como o cidadão ali falou o seu pagamento também é em dia se não for, pode denunciar logo não, não é em dia graças a Deus que sim é por semana? por semana o dia da feira é certinho? é certinho hoje está ok, bom trabalho então está aí, gente, olha é importante isso a gente está acompanhando agora vamos aqui, por favor, gente só um rapidinho qual o seu nome? Adílio Adílio? é Antônio Antônio? doido certo, você mora em qual bairro? Angelinho mora na localidade de Angelinho é mora na zona rural e aí, não deu para fazer roçado? deu fez roçado e também está trabalhando aqui é tenta conciliar os dois, né? é por causa que ele fala uma hora tá certo então, há quanto tempo você está trabalhando nessas obras aqui? ano e meio já certo e tem sido importante esse trabalho? tem estão pagando direitinho a roça aí também? estão por semana por semana é isso? por semana também por semana também então está aí aqui está o Roberto, né? que é o chefe da obra aqui e vou conversar rapidamente com ele Roberto, a obra aqui eu já estive visitando antes aqui é bem maior do que eu pensava eu pensava que era só aquela parte ali mas ali você me falava que é só a parte das salas é, só a sala aqui está sendo construída uma outra parte aqui de um lado né? e essa outra que a gente está pisando aqui o alicerce aqui já é outra parte é, como é que é? são três blocos? como é que é? são três blocos o primeiro bloco são só salas de aula, né? que é aquele ali que já está bem adiantado isso já está no ponto só de cerâmica aí tem o bloco de administração, né? que é qual? que é aquele lá de aquele que estão trabalhando ali no telhado é e o de serviço e o de serviço que é esse que a gente está pisando em cima aqui é está sendo feito aqui o alicerce é, isso mesmo certo agora além dessa dessa grande obra aqui dessa escola rural, Roberto está sendo feita uma outra obra aqui também é um ginásio um aterramento, né? para fazer um ginásio a gente vai iniciar também já o ginásio nessa semana certo e o ginásio que você fala é uma quadra poliesportiva, Roberto? é, isso mesmo vamos lá ver? vamos lá por favor, olha só a gente vai agora aqui rapidamente vamos tentar seguir rápido aqui para que a gente possa ganhar tempo né? com a nossa reportagem já teve início também uma obra na Vila Nayara? já qual é lá? é uma praça uma praça? é, de frente à igreja de frente à igreja em Vila Nayara Vila Nayara começou quando, Roberto? encostamos material ontem começou a encostar material ontem encostamos ontem encostamos material rapaz, eu fico eu fico muito satisfeito porque devido a essa crise de 2015 que a gente está passando aí a nível nacional né? o meu entendimento é que ia realmente afetar essa situação aqui mas graças a Deus o AJ é abençoado e o trabalho não para, né Roberto? com certeza não tem muito trabalho pela frente, viu? olha só e aqui, olha gente a gente já está aqui de outro lado aqui é, a gente estava numa parte onde está sendo feita essa escola rural é é quase em frente à escola antiga que é uma escolinha pequena que não está mais cabendo os alunos está com dificuldade e agora a gente vai aqui para uma parte quase de trás da escola velha onde a gente vê aqui mais homens trabalhando alguns aqui a gente já conhece né? de outras ocasiões tudo bom meu amigo? olha só e aqui Roberto onde é mesmo que vai ser feita a quadra poliesportiva? aqui é nesse espaço aqui é que está feito o aterro aqui tinha tipo um morro é? eu observo aqui era um buraco aí foi aterrado ah, era um buraco na verdade é o contrário aí foi aterrado foi aterrado certo e aqui está começando agora os primeiros passos já está com duas semanas está com duas semanas duas semanas em obra já aqui certo e aqui porque tem aqui um grande buraco aqui vamos dizer assim como é que a gente chama aqui um? aqui foi aterrado né então aí como era todo fundo o terreno o terreno só ia daqui para cá então a gente teve que aterrar só a parte da quadra certo então a parte que não era que ficou muito baixa aqui ficou baixa então vamos fazer um paredão de pedra para segurar o aterro certo para conter o aterro olha só ali na obra da escola tem mais ou menos quantos homens trabalhando lá? lá são 15 lá são 15 homens 15 é aqui eu acho que estão 16 é uns 30 homens aqui aproximadamente as duas turmas são 30 homens ok então olha só aqui a gente vê trabalhadores lá embaixo fazendo ali um paredão de pedra concreto e cimento né e aqui em cima nessa parte de cima que é a parte que foi feito o aterro onde vai ser construída a quadra poliesportiva coberta até a ferragem do ginásio já está toda aí a ferragem? a ferragem do ginásio já está toda feita tudo é pronto então pelo jeito aqui vai ser rápida a obra vai ser rápida eu não iniciei ainda a quadra porque tem que tirar esse material do meio aí tudo que terminar o paredão tirar esse material do meio nós inicia rapidinho você diz iniciar propriamente dito que significa começar a subir as paredes ou fazer no caso o alicerce logo é o alicerce ok alicerce os pilar certo como é que vai ser essa quadra o tamanho dela você sabe aí de cor já que não é o tamanho padrão das outras tamanho das outras mesmo tamanho mesmo jeito é padrão é padrão do estado certo pode diminuir e aumentar muito bem então olha só gente aqui muito é bom da gente ver aqui que um ano difícil o 2015 esse ano é um ano muito difícil no Brasil a gente tem visto aí o governo federal cortando gastos diminuindo investimentos em obras inclusive obras do PAC recentemente foi divulgada essa notícia por causa dessa corte de verbas do governo federal os governos estaduais estão também diminuindo gastos foi cortado 20% em educação 20% em saúde e em outras áreas até mais cortado feito um corte maior no orçamento mas aqui graças a Deus o Vajota continua sendo abençoada as obras que já foram começadas estão sendo continuadas muitas concluídas e outras aqui começando outras em andamento aqui nós temos o caso do posto de saúde que a gente já mostrou que já foi totalmente concluído e já inaugurado e funcionando agora está em pleno andamento a obra da escola a escola rural e enquanto essa da escola está em pleno andamento já tem outra aqui começando que é mais uma quadra poliesportiva coberta que a prefeitura de Vajota consegue para os varjotenses dessa comunidade que não tinha mas que também merece a gente observa que quadras né escolas ou creches sempre estão sendo conseguidas para as localidades primeiro para aquelas que tem o maior número de varjotenses que vai beneficiar um número de varjotenses maior bem aqui ao lado a gente observando interessante viu eu acabei de mostrar um posto de saúde que já foi feito acabei de mostrar a escola rural muito grande que está em pleno andamento a construção aqui está sendo iniciada essa quadra poliesportiva coberta e mais ali a frente viu Roberto a gente observa mais uma obra você está observando também é a casa da prefeitura uma casinha popular que já foi conseguida aqui pela prefeitura para os varjotenses bem ali pertinho então essa casa aqui a gente vê vários benefícios próximos uns aos outros e aqui com certeza pelo que eu conheço dessa comunidade antes era uma comunidade esquecida afastada da sede esquecida né abandonada pelo que a gente observa mas hoje mesmo sendo uma comunidade afastada os varjotenses que moram aqui são varjotenses iguais os que moram em qualquer outra parte do município e a gente é um prazer para a gente ver que o município de Varjota está recebendo investimentos e obras em todas as principais localidades quando a gente fala as principais é claro que tem que ser vistas né investimentos maiores justifica exatamente naquelas comunidades maiores que vai beneficiar que tem muitos varjotenses morando e vai beneficiar um grande número de varjotenses e o nosso amigo Roberto já informa aí mais uma obra começando desta vez em outra comunidade em Vila Nayara lá já foi construído posto de saúde lá já foi construído quadra poliesportiva coberta e agora segundo o Roberto começa também mais uma obra lá em Vila Nayara que é a construção de uma praça para aquela comunidade que ainda não tinha portanto é Roberto Lira aqui muito satisfeito por ver que varjota apesar de estarmos em uma crise a nível nacional muitas dificuldades aí o governo federal cortando direitos de trabalhadores fazendo de tudo para economizar dizendo que os recursos não estão sendo suficientes que é o governo mais forte e aqui a gente vê que o governo municipal que é o governo mais fraco né de os governos federal estadual e municipal todos nós sabemos que o governo menor o mais fraco é o municipal mas aqui as obras não param graças a Deus por isso agradecemos a Deus e ao mesmo tempo também os gestores que tem tido esse esforço de conseguir essas obras que já estão beneficiando esses varjotenses que estão trabalhando aqui com a renda para sua família e que depois vão beneficiar né aos moradores desta comunidade depois que essas obras forem inauguradas Roberto Lira direto de Olho d'Água dos Trajanos vendo aqui de perto para contar de certo que aqui em Vajota as obras continuam não importa se é início ou final ou meio de ano não importa a época e são obras que não beneficiam a só uma família nem a só uma pessoa mas assim a comunidades inteiras portanto Roberto Lira direto de Olho d'Água do Estrajano zona rural de Vajota do Estrajano